Canto a Punta Quintê, de Ederaldo Gentil e Luiz Américo, Lisboa Júnior. Ê, Punta Quintê, Ê, meu malemê, Quanto tempo faz de nós, sofrendo igual nossos avós. Ê, Punta Quintê, Ê, meu malemê, Quanto tempo faz de nós, sofrendo igual nossos avós. Vem iluminar todos os caminhos que levam à liberdade. Ê, Que o louro nosso Deus, Traga para viver os seus, Toda felicidade. Quando encontrares nosso fim, Diz que estamos por aqui, Em busca da igualdade. E, ao renascer de um novo mundo, Todos possam agalentar, O sonho de viver em paz. Ê, Punta Quintê, Ê, meu malemê, Quanto tempo faz de nós, Sofrendo igual nossos avós. Vem iluminar todos os caminhos que levam à liberdade. Ê, Que o louro nosso Deus, Traga para viver os seus, Toda felicidade. Quando encontrares nosso fim, Diz que estamos por aqui, Em busca da igualdade. E, ao renascer de um novo mundo, Todos possam agalentar, O sonho de viver em paz. Ê, Punta Quintê, Ê, meu malemê, Quanto tempo faz de nós, Sofrendo igual nossos avós. E, Punta Quintê, Ê, Punta Quintê, Ê.